Subi no palco e cantar, demonstrar minha capacidade mas sem ninguém humilhar Vou mostrar pros desacreditado que eu vou chegar lá Não quero luxo nem fama, muito menos ostentar Quero buscar meu espaço, sei que Deus vai me ajudar Mas nessa vida que nós leva tudo pode acontecer Hoje tu tá vivo mas amanhã tu pode morrer Valeu se dizer seu amigo mas não torce por você Temos que seguir a caminhada no mesmo proceder Sempre tendo fé em Deus para poder vencer Vou conquistar, eu sei que eu vou conquistar Sou apenas um sonhador e eu só quero cantar Longe de toda maldade e distante da inveja Eu vou me ver lá, eu sei que eu vou me ver lá Eu ponho Deus no início e no fim ele cuidará Mas eu sei que dessa vida por nada se leva Lutamos, conquistamos, mas nunca se apega Sou menino sonhador e que pensa adiante Em meio de tanta lama ele procura diamante Tem tudo pra ir avante, tem tudo pra ir avante Uma centra fascinante, uma humildade pura e uma mente brilhante Os bico eu sei que mal sempre vão falar Mas eu vou mostrar pra eles que eu vou chegar lá Vou conquistar, eu sei que eu vou conquistar Sou apenas um sonhador e eu só quero cantar Longe de toda maldade e distante da inveja Eu vou me ver lá, eu sei que eu vou conquistar Eu vou conquistar, eu sei que eu vou conquistar Sou apenas um sonhador e eu só quero cantar Longe de toda maldade e distante da inveja Eu vou me ver lá, eu sei que eu vou me ver lá Eu ponho Deus no início e no fim ele cuidará Longe de toda maldade e distante da inveja